Salve galera! A Marcia Mais Fortes sempre trazendo novidades e eu vou mostrar aqui para vocês a nossa camisa Pro. Uma camisa feita para quem quer uma camisa para competir, bem justinha, modelagem bem fit. Então ela não tem bola, ela tem essa gola bem baixinha aqui. Ela usa três tipos de tecido, então na manga, os laterais, ela tem um tecido mais arejado, tipo uma tela. O tecido dela na frente aqui e nas costas também é bem liso, bem aerodinâmico. Essa camisa aqui, ela tem somente dois bolsos, porque ela tem uma modelagem bem fit, então são apenas dois bolsos. E tem um outro tecido no dry, no bolso, para deixar mais firme. A manga tem um corte a laser com powerband, com silicone, para deixar bem ajustadinha. As mangas são um pouquinho mais compridas, então ela vem até perto do cotovelo. Aqui na barra, embaixo, também tem powerband de silicone, para deixar a camisa bem certinha no local e não ficar subindo. E o nosso zíper semi-automático da Marcia Mais Fortes. Fácil de abrir, com uma mão só você consegue abrir a camisa. Além dos refletivos, que dão mais segurança quando você pedala à noite. Então, essa aí é a nossa camisa pró, que ficou um espetáculo. Valeu, galera! Tchau! Tchau! Tchau!